Das 35 usinas que produzem álcool em Goiás, 21 estão paradas. Na região produtora Centro-Sul, que além de Goiás, conta com Minas, São Paulo, Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, 220 das 340 usinas pararam suas atividades. Um prejuízo diário de 300 milhões de reais. É época de safra, é época de moer. Nós moemos 24 horas por dia, todos os dias da semana. Então, um dia parado, não tem como recuperar aí lá na frente, porque depois começa a chover. E as usinas não podem, não dão conta de operar com chuva. Para continuar operando, essa usina que fica em Goianésia, a 200 quilômetros de Goiânia, deu folga para alguns funcionários e remanejou outros. Já paramos o trato cultural da cana, já paramos o plantio, o preparo de solo, a irrigação. Joel explica que agora é hora de colher aquilo que plantou. Até acabar a paralisação dos caminhoneiros, o que dá para fazer é moer e estocar o produto. Mas se os protestos continuarem, não tem jeito. A empresa vai parar. O nosso negócio tem aí insumos para mais uns 4, 5 dias, né? Mas se não voltar à normalidade, eu acredito que não só nós, né? Mas todo o Brasil vai parar, né? Em Goianésia, tem três usinas que produzem álcool. Mesmo assim, o combustível acabou. É que a indústria não pode vender o produto diretamente para o posto. Primeiro, o combustível tem que ser levado para uma distribuidora. E só depois fica à disposição do consumidor. Minha moto é flex, poderia colocar álcool. Eu não tenho álcool. O Cacildo ficou uma hora e meia na fila. E quando chegou sua vez, o combustível acabou. Esperar chegar de novo, né? E aí E aí E aí